Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti Já decidi recomeçar Mas estou preso ao meu viver Com tanta coisa pra fazer Já não consigo mais tempo pra te ver Eu queria ter um tempo Conversar contigo a só Eu preciso desse tempo Pra ouvir a Tua voz Sempre que eu paro pra pensar Me vem a sensação De que não vou mais conseguir Mas quando encontro o Teu olhar Sinto a esperança renascer Sinto a fé voltar Sei que vou vencer Me transforma Vem minha vida mudar Como eu quero ser diferente Senhor, aceita o grito De um coração Sincero Vem me mudar Sempre que eu paro pra pensar Me vem a sensação De que não vou mais conseguir Mas quando encontro o Teu olhar Sinto a esperança renascer Sinto a fé voltar Sei que vou vencer Sei que vou vencer Me transforma Vem minha vida mudar Como eu quero ser diferente Senhor, aceita o grito De um coração Sincero Vem me mudar Sincero Sincero Me transforma Vem minha vida mudar Como eu quero ser diferente Senhor, aceita o grito De um coração Sincero Vem me mudar espai S certo Nese Seu Parágrafa As